Olá, família bendita do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu abençoo vocês com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o sangue de Jesus cubra a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Os anjos de Deus acampem ao teu redor e te livrem de todo o mal, em nome de Jesus. Que os anjos de Deus estejam na tua frente e na tua retaguarda, do teu lado direito e do teu lado esquerdo, para a honra e glória do nome de Jesus. A palavra de hoje que eu gostaria de falar com vocês é a seguinte. Deus, ele é um Deus dos impossíveis. Ele sofreu tudo na cruz para que a gente tivesse o impossível de Deus. É nessa fé que a gente coloca a nossa esperança. Nós estamos aqui clamando pelo sangue de Jesus, nós estamos clamando pelos anjos de Deus para que a gente seja abençoado. Promessas que Deus falou para nós, elas vão se cumprir, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque o Senhor fala que com a sabedoria, a gente edifica a nossa casa. Isso significa o quê? Que a gente tem que aprender a palavra de Deus e a gente saber que todas as bênçãos, elas nos pertencem e Deus quer que elas sejam nossas para a honra e glória do Senhor. E que a morte e a vida estão no poder da língua. Então, quer dizer, conforme a gente fala, a gente traz à existência aquilo que não existe. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, é para a gente estar clamando a Deus, mesmo que a gente não saiba, a gente pede para Deus, Deus revela a Tua vontade na nossa vida, Deus abençoa-nos grandemente, repreende todo o mal, que a Tua mão esteja sobre nós para nos proteger, nos guardar, e que nenhum mal não nos atinja. Essa é a palavra verdadeira do Senhor que não volta vazia. Então, nós vamos ter que usar a nossa boca para nos abençoar, guardar a nossa língua do mal, para nos proteger, e a gente vai ter as bênçãos do Senhor. Então, se você ainda não fez, vocês façam seus sete pedidos, que a gente vai estar orando para a honra e glória do Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero falar uma palavra abençoada para vocês hoje, está aqui em Josué, Josué 8. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o quanto nele está escrito. Então, farás preparar os seus caminhos e será bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espanto, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então, Deus é conosco, por onde a gente quer que a gente ande, Deus é conosco. Por onde quer que a gente ande, Deus é conosco. Deus está na nossa frente, Deus está na nossa retaguarda, Deus está do nosso lado direito, Deus está do nosso lado esquerdo. Deus é Jeová Rafa, o Deus que nos cura, é Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão, é Jeová Shalom, é o Deus da nossa paz, é o Deus que nos cobre, nos guarda e nos livra, para a honra e glória do Senhor. Então, é nessa esperança que a gente coloca os nossos pedidos, que a gente coloca a nossa vida, que a gente coloca tudo o que há em nós, em nome de Jesus. Então, vamos estar orando o Salmo 91, e depois a gente vai estar consagrando os nossos pedidos para a honra e glória do Senhor Jesus. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, Ele diz ao Senhor, Ele é o meu refúgio, o meu baluá, o meu Deus em quem eu confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, te cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro, a sua verdade é pavê e escudo, não te assustará com o temor noturno, nem com a seta que voe de dia, nem com a peste que se propaga nas trevas, nem com a mortandade que assola ao meio-dia, caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece nenhuma pedra, pisarás o leão e a áspide, e calcarás os pés do leãozinho e a serpeito, porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei, poluei-o a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia estarei com ele, livrar-o-ei e o glorificarei, sarço-o a luei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Muito obrigado, meu Deus e meu Pai, por este salmo abençoado, obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos iluminado, o Senhor tem guardado os nossos caminhos, o Senhor tem dado mais além do que aquilo que nós podemos pedir ou pensar, e as bênçãos do Senhor nos alcançarão. A sua palavra, ela é escudo e ela é broquel, a sua palavra nos protege, nos guarda, nos dá vitória, o Senhor é um Deus dos impossíveis, o Senhor fala que nenhuma da sua palavra vai ser em vão, as palavras que saírem da nossa boca, elas são flecha, que nós somos labaredas de fogo, nós que somos ministros de Deus, nós somos labaredas de fogo, então Deus, faça com que esses pedidos nossos acontentam, se você ainda não fez, faça os seus sete pedidos, que Deus vai estar atendendo, faça em três papelzinhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pode ser os mesmos pedidos, se você, a primeira vez que você está me assistindo, em nome de Jesus, Deus colocou você aqui para você orar, assim, todos os dias, consagrar os seus pedidos, e manter firme, manter firme, porque Deus fala assim, eu velo pela minha palavra para eu cumprir, se você fez pedidos de acordo com a palavra de Deus, essa é a nossa fé, é Mateus 18,18, Mateus 18,19, tudo que você ligar aqui na terra, está ligado no céu, e o que dois concordarem aqui na terra, está concordado pelo nosso Pai, que está no céu, então nós vamos orar em concordância, para a honra e glória do Senhor, se você ainda não fez, faça os seus sete pedidos, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, que nós vamos estar consagrando agora, Meu Deus e meu Pai, abençoa esses pedidos, Senhor, cobre com o teu sangue, meu Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo o demônio, todo o mal, todo o vício, toda a palavra contrária, em nome de Jesus, está repreendido, todo o espírito de inveja, todo o espírito de macumbaria, em nome de Jesus, nenhuma arma forjada prosperará contra nós, nós quebramos e expulsamos, amarramos todo o mal, e está repreendido, em nome de Jesus, expulso da nossa vida, do nosso caminho, e nós clamamos pelos anjos de Deus, anjos de Deus, venha, vá e faça com que esses pedidos aconteçam, em nome de Jesus, eu clamo pelos anjos de Deus, que eles vá e que esses pedidos se manifestem, cause com que esses pedidos se manifestem, para a honra e glória do Senhor, para a nossa felicidade, para a nossa alegria, para o nosso sorriso, porque Jesus fala que ele veio para nos dar vida, e vida em abundante, então vocês peçam de acordo com a palavra de Deus, e Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus trará a existência, aquilo que não existe, a gente chama a existência, aquilo que não existe, a gente clama pelas promessas de Deus, e ela se manifesta na nossa vida, e desde já, Deus, nós te agradecemos, e nós te louvamos, porque eu sei que o Senhor é um Deus fiel, um Deus maravilhoso, um Deus que cumpre a tua palavra, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor, Deus, abençoa-nos grandemente, alarga as nossas fronteiras, que a sua mão esteja sobre nós, para nos proteger, nos guiar, nos acompanhar, derrama o teu Santo Espírito, em nome de Jesus, para a honra e glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do teu sangue na cruz, derrama o Espírito Santo, Senhor, abençoa-nos em nome de Jesus, manifesta o teu poder, em nome de Jesus, e que nem o mal não nos atinja, e desde já, Deus, nós te louvamos, e te agradecemos, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus fiel, um Deus maravilhoso, um Deus que cumpre a tua palavra na nossa vida, em nome de Jesus, e muito obrigada por vocês terem me assistido, coloque o joinha, subscreva no canal, comente, compartilhe para a honra e glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, muito obrigada por vocês terem me assistido, em nome de Jesus, amém.